BOMBOM 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 Eita Bumbrado Baculho doido BOMBOM 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 Vai meninas Tu gosta né Mas cê acha que é mentira minha né Quando o grave faz BUM 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 Fumaça que sobe BOMBOM que desce Fumaça que sobe Que bunda é essa Tem vida Trouveira 17 Taradinha já desce Taradinha já desce Taradinha já desce BOMBOM que desce Taradinha já desce BOMBOM que desce Taradinha já desce BUM 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 Da bomba ela desce Da bomba ela desce De a bomba que bate 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 Tá da hora o baguinho ta pesadão Dica cabum, da la de cabum De que a bomba, da la de cabum Fumaça que sobe, bomba que desce Fumaça que sobe Que bomba ela desce Tem vida... Tronbena 17 Taradinha já desce Taradinha já desce Taradinha já desce BOMBOM que desce Taradinha já desce Taradinha já desce Taradinha já desce Taradinha já desce